Olha, um ladrão com passagens diferentes pela polícia, depois de cometer assaltos, foi preso novamente. Dessa vez, o criminoso invadiu um comércio e fez pessoas reféns. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o passado criminoso do homem, que sempre é colocado em liberdade. O suspeito de 37 anos esperou o movimento da distribuidora de bebidas diminuir para atacar e render as vítimas, que preparavam tudo para fechar o comércio no Jardim Planalto, em Goiânia. A funcionária do local tem 23 anos. Ela lembra dos minutos de terror que passou. O bandido apontou a arma nas costas da jovem e segurou por um dos braços. A mulher foi obrigada a levar o criminoso até o caixa. Na hora que eu saí do banheiro, ele já me abordou com a arma, para perguntar onde estava o dinheiro do caixa, de quem que era o carro. Eu levei ele até o caixa, eu tirei o dinheiro, ele furtou tanto o meu celular quanto o celular da loja e todo o dinheiro do caixa. Sem saber que o ladrão usava uma arma falsa, a mulher ainda tentou abaixar o revólver. Como a arma estava apontada para mim, eu só tentei tirar ela mesmo do fogo. Além dela e do bandido que aparecem nas imagens de câmera de segurança, um dos donos de 65 anos também foi surpreendido pelo ladrão. Pegou tudo que tinha no caixa, ele pegou, tinha o celular da loja, que era o celular da loja, ele pegou, pegou o celular dela e aí falou para ela, de quem é aquele carro ali? Aí ela falou, aí já chegou, já me agredindo e falando, entrega a chave, entrega a chave, entrega a carteira. O criminoso saiu do local com dois celulares 600 reais que estavam no caixa e o carro do dono da distribuidora. Mas minutos depois, uma equipe da polícia militar conseguiu encontrar e prender o autor do roubo. Tentamos fazer uma abordagem ao mesmo, porém ele evadiu em alta velocidade pelas ruas ali do setor Faisalville, Novo Horizonte. Porém ali na avenida Olavo Bilac, no setor Vila Boa, ele perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com a parede. Nesse momento, tentamos mais uma vez fazer a abordagem ao mesmo, que resistiu a abordagem, sendo necessário efetuar o disparo de arma de fogo para poder cessar a fuga dele naquele momento. Antes de ser atendido no Hospital de Urgências de Goiás, ele abriu o jogo e contou tudo. O que você levou lá? Nada, não tinha nada, só o telefone e o carro. O que você estava usando? A arma aí, a de mentira. Essa não é a primeira vez que esse suspeito é preso pelo mesmo crime. Segundo a polícia, ele sempre age armado, é agressivo com as vítimas e procura cometer os roubos na mesma região em que mora. Inclusive, em alguns casos, ele chegou a chamar as vítimas pelo nome quando foi anunciar o assalto. Ele nem vai para longe para poder cometer os crimes, nem tem medo disso. Ele não tem medo porque ele sabe que a nossa justiça é falha e amanhã, com certeza, ele vai estar na rua novamente. Em março deste ano, a equipe da Record TV Goiás fez a reportagem sobre a prisão do mesmo criminoso. Na época, ele já era procurado por roubos em comércios na Vila Rosa, Parque Amazônia, Parque Anhanguera, Jardim Atlântico e Jardim Europa. Mas foi liberado em audiência de custódia. Ele já foi preso só pelas equipes do sétimo batalhão, quatro vezes, praticando diversos roubos. Ele pratica sempre roubo à mão armada e sempre com requintes de violência, como foi no caso hoje da distribuidora. No Parque Anhanguera, o criminoso atravessa a rua tranquilo, entra na lanchonete e vai direto até o fundo do comércio. Ele aponta a arma para a funcionária. Uma outra colaboradora fica assustada ao ver o ladrão armado. Ela é obrigada a ficar do lado, com as mãos para o alto, e depois vai até o caixa pegar o dinheiro. Nesta outra ocasião, ele cumprimenta outra pessoa que estava sentada perto de um posto de combustíveis. Eles seguem juntos pelo local. Ficam um tempo na área de conveniência. Conversam com outras pessoas. O ladrão armado segue sozinho e vai para a frente de uma drogaria, onde está um grupo de pessoas. Todas são rendidas. Durante o assalto, outras pessoas conversam entre dois carros. Veja que o comparsa percebe que eles podem notar e tenta distrair enquanto o roubo acontece na parte alta da imagem. Quando o crime termina, o comparsa e o ladrão armado saem. Na época, o suspeito usava um carro azul, que ajudou na identificação e prisão dele. Foi indagado a ele sobre a respeito da arma que ele utilizava. Inclusive, tem uns vídeos que mostram essa arma. Ele falou que já tinha desfeito dessa arma. E das roupas que ele utilizou nos diversos roubos, ele indicou o local. A equipe foi até o local, fez a apreensão dessas roupas e conduziu até a central de flagrante. Mesmo com o sentimento de alívio pela prisão, ainda é incerto se o suspeito não será solto mais uma vez. Um alívio saber que agora terminou essa história? Talvez sim, talvez não, né? Porque de repente uns dias estão soltos, a gente não sabe o que acontece, né? Isso aí é. E aí, tanto solto, a gente não fica muito aliviado, não. Infelizmente, hoje não foi o dia dele. Mas vai chegar a hora dele também. Eu vou começar o dia. Obrigado.